Deus está falando com você que entrou aí, ele está dizendo pra você, tu não sabe como eu opero? Dará ver a sombra, eu estou todo arrepiado, tu não sabe como eu acho? Vou eu operar um milagre por esses dias, Deus manda dizer, vou eu operar um milagre por esses dias, tu saberás que eu sou o Senhor. Olha como eu desmancho e quebro uma grande barreira através dessa live hoje aí na tua casa. Olha como eu acho, olha como eu estou mandando a miséria embora da tua vida, da tua casa, da tua família. Ramando, ô minha calamassuia. Você que está entrando aí, queridos, compartilha essa live agora, amém? Corre lá, sai do bate-papo, compartilha nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Deus vai abençoar, chama o povo aqui pro mistério. Tem gente agora precisando ouvir Deus falar, Deus vai entregar a libertação. Tem gente agora, corre lá, compartilha essa live. Eu profetizo dez vezes a bênção sobre a tua vida, meu Deus, é forte. Compartilha e chama o povo de Deus pra cá, olha só. Então contempla, Deus está me mostrando uma fonte. Uma fonte. Uma fonte. Que é isso, pastor Diego, você está doido? Estou não. Alguém está achando, olha pra cá. Deus está dizendo pra alguém que entrou aqui. Está que nem H no deserto. Jesus está falando de deserto hoje. É mulher, é deserto. Só quem passa pelo deserto sabe o que é sofrimento. Só quem passa pelo deserto sabe o que é viver na perna, o que você está vivendo. E Deus trouxe aqui pra falar contigo. Ai, lembra, candara, vassura. E além de estar vivendo um deserto, você vai dizer, meu Deus, quem eu amo? Quem é que está do meu lado, pai, eu não suporto morrer junto comigo, não. Você está entendendo? E tem coisa aí que você está passando? Jesus, que mistério é esse? Lembra, candara, vassura. Tem coisa aí que você está passando na tua vida, na tua casa, na tua família? Tem gente que não merece passar o deserto junto contigo, não. Mas por causa de ti ou por causa de alguém, tu entrou no deserto. Deus está abradando aqui. Tu entrou na escassez. Entrou no sofrimento. E por causa de um, outro acaba pagando. Por causa de uma coisinha, o outro também sofre o preço. Por causa da labuta, por causa da luta. E tu fala, Deus. Deus, eu não quero ver ninguém morrendo na minha frente, não. Eu não suporto a dor do coração, que eu estou doendo, que eu estou sofrendo. Por causa de um deserto que eu estou vivendo. Dê cala, vassura. E tem gente que entrou aqui e está pedindo para Deus falar. Deus está dizendo o deserto da humilhação. É o deserto da escassez. É o deserto. Meu Deus, o que é isso? Que não vê nada acontecer nesse lugar. Está que nem H. Sara e Abraão e H. H serve como barriga de aluguel. Faz o que faz. Gera Ismael. Agora que não precisa mais de Ismael, vai para o deserto. Aqui não é o teu lugar, não. É dessa maneira, não é? Muita ingratidão nesse lugar, não é? Vai, H. Se vira com teu filho e vai para o deserto. Vai se virar para o deserto. H. Já virou um barriga de aluguel. Não presta mais para nada. Serviu até quando eu pude. Quando eu não pude, é desse jeito. Tem gente aqui que se sentiu utilizada, utilizada. Sabe como um copo descartável? Aproveita e depois joga fora. E H., além de ser barriga de aluguel, ainda disse, vai, H., para o deserto se vira. Tem gente que não está nem aí com a tua prova, não. Tem gente aí que não quer saber se você vai passar fome, se você vai viver, se você vai morrer. Tem gente que estão nem se importando. Darabia cala, massura. O homem te abandona. Deus está falando com gente aqui, hein, mulher? O homem te abandona. Alguém pode ter esquecido. Tem gente aí que você ajudou. Que você acolheu. Que você abraçou. Que você fez de tudo, deu até a tua alma. Para ajudar esta vida. Mas pagaram com ingratidão que jogaram no deserto. E Deus está falando para alguém aqui, hein? Eu desci nesta live porque estou respondendo a oração. Te cala, massura e midioma. Deus manda dizer para alguém que entra aqui nesta live. Eu contemplei a oração. Eu contemplei as lágrimas. Eu contemplei aquilo que tu falaste comigo neste lugar. Olha para cá. Deus está dizendo para alguém. Não olha para a direita. Não olha para a esquerda. Porque verás uma recompensa tão linda. Deus manda te dizer. Está chegando uma recompensa da parte do Senhor. Que vai alegrar o teu coração neste lugar. Olha para cá. Eu quero te dizer. Deus vai matar a tua sede. De cala, massura. O Senhor está dizendo. Eu vi o choro de alguém. Eu vi a lágrima de alguém. Alguém só precisava de uma mão amiga. Alguém só precisava de um levantado e de um desse lugar. Mas olha para cá, garra. Você foi para o deserto. Meu Deus do céu. O que é isso? Jesus é muito forte. General de batalha. Tem coisa aí nesse lugar. Deus te trouxe aqui. Presta atenção você que entrou. Tem coisa aí que tu abriu mão. Para não poder sofrer. É, Deus está falando contigo. Não duvida não. Meu Deus pastor. Sai aqui no meio de tantas mil pessoas que estão se assistindo. É Deus falar comigo. É com você. Tem coisa aí que você foi obrigado. A tomar decisões. Meu Deus. O que é isso? Jesus. É forte. Tem coisas que você foi obrigado. Ter atitudes nesse lugar. Porque ou você tomava atitude ou você morria. Ou você perecia. Ou você se acabava. Mas só que Deus está dizendo para alguém. Sou eu, Deus, que permito a prova. Mas também tiro a prova. Olha para cá. Deus manda te dizer. Alguém passou por dias difíceis. E ainda está passando. E Deus trouxe aqui para falar contigo. Não duvida não. Para aí. O único que não quer que você assista essa live é Satanás. Mas Deus manda te dizer. Estou eu preparando o decalamaço. Irmãos. Eu vou dizer algo da parte do Senhor. Já vem uma semana que Deus vem me dizendo isso aqui. Olha para cá que isso é sério. Não estou aqui para brincar de live. Fazer live não. Se fosse por mim nem fazia mais live. Mas eu faço por causa do povo de Deus. E por causa da ordenança do Senhor. Mas o Senhor manda dizer para alguém. Estou eu preparando uma mesa nesse deserto para você sentar. De candarábia coma na albeia sua. Olha para cá. Deus está dizendo depois dessa tentação, desse vento, desse ebuliço. Dessa tempestade, dessa labuta, desse lugar, mulher. Estou eu preparando o homem de Deus. Aquela mesa. Você está entendendo o mistério? Estou eu preparando aquela mesa para você saber que eu sou Deus. Olha para cá. Você vai sentar, vai se alegrar. Vai ser na onde você menos imagina. Deus está falando com alguém aqui. Vai ser na onde que você menos espera. Eu vou usar daquilo que você menos... Ai, decalamaço. Deus manda dizer, eu sou surpresa na surpresa. Eu sou de repente do de repente. Alguém vai dizer, meu Deus, isso é miragem? Não, 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 não. Eu estou ficando louca. Eu estou é pirão. Está não, minha filha. Deus está dizendo, quando eu entrar, vai ser com muita força. Assim te diz o Senhor para tu que entraste aí pedindo uma confirmação, uma resposta. Vou eu criar uma fonte para te beber no meio do deserto. E ela vai ser posta na tua frente. Você recebe essa palavra profética? Se você crê nessa palavra profética, você que está aí faz um culto na tua casa, digita aí. Eu recebo a fonte de Deus. E Deus está dizendo o que eu vou fazer na sua vida. Ai, meu Deus, é forte. Olha o que Deus está me descendo aqui. É forte, quentinho. O que eu vou fazer na tua vida nesse lugar? Decalamaçulha. O que eu vou trabalhar nesse lugar, mulher? Não só vai servir para você, não. O que eu vou fazer? É, mas passou é muita humilhação. Não, não, não. Eu quero te dizer, você vai ajudar até quem te humilhou, viu? Até quem te feriu. Você, Deus manda te dizer para alguém. Você ainda vai ajudar aqueles que criticaram. Aqueles que viraram as costas e te julgaram. Aqueles que tracaram pedra. Aqueles que dizem, vai morrer de fome. Vai ficar na miséria. Deus manda te dizer. A fonte que eu estou preparando para você. A fonte que eu estou preparando para você. A fonte que eu estou preparando para você. Vai ser para a tua casa, para a tua família e para os teus amigos. Vão beber, vão saber que Deus é Deus de exaltação nesse lugar. Diz o Senhor, desço eu hoje. Cante na terra. Estão eu descendo hoje. A providência. Sabe o que o Senhor manda dizer para alguém hoje? Olha a revelação do Espírito Santo. Tu não pediu para Deus falar? Ele manda te dizer hoje, nesse dia de hoje. O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui. Parou nessa live dizendo, Deus fala comigo. O Senhor manda te dizer dessa maneira. Hoje eu estou quebrando uma humilhação na tua casa. Hoje eu estou quebrando uma humilhação no meio desse ciclo, desse deserto. Tu vai contemplar. Darabia comanabia súbia. É, você pode dar glória a Deus. Deus está dizendo, estou eu quebrando hoje a humilhação. Deus está vendo tudo. Ele está contemplando o decalamaço. Deus está dizendo, prepara para o giro de Deus. O giro de Deus vai ser tão forte que alguém não vai conseguir acompanhar com os mistérios. Que diz o Senhor para alguém que entrou aqui. Trabalha em segredo, trabalha em mistério. E trabalha no meio assim, ó. Diz o Senhor, vou eu fazer confusão. Jesus, pastor. Como assim confusão? Deus está dizendo, eu sou Deus que confundo. Darabia candara suria. Vou fazer assim, ó. Vou eu confundir a mente de alguém. Porque alguém não vai saber a fonte que eu vou colocar na tua vida. Alguém vai dizer, meu Deus. Se eu acompanhar a vida de fulana, a vida de fulana. Eu vou empirar, eu vou surtar, vou ficar louco. Sabe por quê? O Senhor está dizendo, o que eu faço, ninguém desfaz. E o que ele faz, ninguém desfaz. Deus está quebrando hoje. Meu Deus do céu. Jesus me bota em cada coisa, pai. Ele está dizendo, olha aí, ó. O encantamento que fizeram para a tua casa, para a tua vida. Para você não prosperar, para você morrer no deserto. Deus está dizendo que tem coisa aí que fizeram de propósito. Mas Deus manda te dizer para você, fica calado, fica quieto. Fui eu que permiti esse negócio nesse lugar. Porque se você não passasse esse deserto, mulher, olha para cá. Oh, mulher de Deus, homem de Deus. Se tu não passasse por esse deserto, tu não ia desfrutar da fonte. Teve choro nesse lugar. Teve lágrima. Teve murmuração, teve reclamação. Só Deus sabe o que você fez para chegar até aí. Mas Deus está dizendo. Faz pacto naquilo que tu passou, porque eu estou eu quebrando. Sabe o que o papai manda dizer para alguém que entrou aqui? Olha para cá. É que nem a história de José. Foi vendido, foi humilhado. Jesus está dizendo assim, eu estou levando você para frente. De calamaço. Tem alguém que está achando que está empurrando você para trás. Meu Deus, o que é isso? Tem alguém achando que está tentando te atrapalhar. Acha que conseguiu te atrapalhar. Tem alguém que está tentando, ele ou ela acha que está tentando e te empurrando para trás. Que conseguiu jogar um prejuízo na tua história, na tua vida. O inimigo espiritual está achando assim, agora eu venci. Deus está dizendo, não, não, não. Eu estou usando isso daí para fazer assim com você. Eu sempre digo, aquele que está perdendo, ninguém perde com Deus. Você não perde com Deus, você ganha. Deus manda dizer para alguém aqui, ei, aquilo que você está achando que está atrasando a tua vida. Aquilo que você acha que está servindo de atrapalho. Aquilo que você acha que está servindo de pedra de tropeço no teu caminho. Deus está dizendo, não reclama da prova, não, não murmura, não. Sabe por que não murmura? Porque é exatamente este problema aí que Deus vai te usar. Para colocar você para governar, sentar na cadeira que Deus preparou para você. Eu manda te dizer, tem uma cadeira preparada para alguém sentar. Tem uma cadeira preparada do trono de Deus para alguém desfrutar do que eu vou fazer. Mas é necessário, que tu passe. Alguém está dizendo, Deus, porque eu estou passando por todo esse Vendaval. Esse rebuliço é tempestade atrás da tempestade. Você já perdeu todas as contas. Quando você acha que termina uma, já vem mais outra. Entra nenhuma, sai outra. Entra nenhuma, sai outra. Entra nenhuma, sai outra. Fala, Deus, vou ficar louca. Não, vou ficar louco. Vai ficar, não. Deus está dizendo. Ei, José. Eu permito a traição no meio da tua família. Olha o que Deus está me dizendo aqui para mim. Meu Deus, isso é forte. Alamá sobre calamante ou devassai. Olha para cá, Satanás. Ele não vai tocar naquilo que não te mexe. Deus está falando com alguém que entrou aqui. Tu não pediu para Deus falar. Então para para ouvir. Tem paciência. O diabo vai usar aquele que você ama. O diabo vai tentar te ferir naquela... Cala, maçuga. Na pessoa que você admira. Na pessoa que você mais abraçou. Você está entendendo o mistério? A afronta vai vir. Não é de onde que você espera. Porque quando você espera algo de alguém, aquilo não te fere, não te machuca. Mas quando você tem sinceridade por alguém, por alguém da tua família, ou por alguém do seu elo familiar, e é te ferido e machuca, o diabo quer te destruturar, tirar você do chão, para poder parar você. Mas só que Deus está mandando dizer para alguém, não é para você olhar com óleo de ódio, não. Olha para cá, mulher de Deus. Ei! Você tem que entender o propósito. Você tem que entender que Deus está usando disso daí. para te colocar no topo da vitória. Cala, maçuga. O Senhor está dizendo para alguém aqui, tem coisa aí da tua vida, da tua casa, que tu não está entendendo, mulher. E Deus te trouxe aqui para você ouvir. Olha para cá. Tem coisa aí que saiu da rotina. Tem coisa aí que saiu fora do lugar e tu disse Deus. Tu não falaste em Deus, eu quero uma mudança? Deus, eu não aguento mais viver essa vida. Tu não falou para Deus dessa maneira assim, Senhor, faz o negócio. Ele está dizendo, pois eu estou mexendo. E quando eu mexo, eu mexo na ferida, eu mexo é para lá, eu mexo é para cá. E dói o processo. É doloroso. Cante na terra. É. Aí o que aconteceu? O vento soprou aí, né? Está soprando, né? Daqui um dia se vira a mulher maravilha, o super-homem voa junto, né? É dessa maneira. Mas só que Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, decalamassore midiovasa, sou mistério dentro desse mistério. Esse vento que está soprando aí, sabe para que que é? É para te exaltar. Esse vento que está aí, fui eu que permiti. Deus vai dizer para alguém que entrou aqui, fui eu que permiti o vento soprar dentro da tua casa. Porque através desse vento aí, eu vou mandar um remoliço. Através desse vento aí, eu vou fazer o meu soprar. E tu vai ver o que eu vou fazer. O vento está soprando. Deus está quebrando toda a cadanha do inverno dentro da tua casa, dentro do teu lar. Olha para cá, José. O Senhor está dizendo, eu estou fazendo algo de uma maneira que tu não vai poder voltar para trás. É, na... Meu Deus, o que que é isso, Jesus? Deus está dando mistério aqui, ó. Ele está dizendo assim, o que eu estou fazendo, eu estou tirando o controle da tua mão. Meu Deus do céu. É forte, Brasil. Eu tiro o controle da tua mão. Te cala, maço. E tu não disse, Senhor, toma conta. Ele está dizendo, agora o controle está na minha. É por isso que tem hora que parece que você vai ficar louca. Porque ele diz, o controle agora é meu. E eu que comando a tua história. E eu sei o caminho da providência. Eu sei o caminho da fonte que vai matar a tua sede desse lugar. Olha pra cá. Tem gente que tem passado humilhações, afronta. Tem gente aqui que o capeta tem te afrontado cara a cara. Tem coisa aí que você está engolindo. Só Deus sabe como que está a tua luta, a tua prova, o teu coração. Você nem sabe como que você está de pé. Você nem sabe como que você está aqui me assistindo. Mas Deus está dizendo, sou eu que estou sustentando. Sou eu a tua segurança. Te cala, maço. Deus manda dizer pra alguém que eu estou aqui nessa live. Tem livramento acontecendo dentro da tua casa hoje. Tem livramento acontecendo no meio da tua família. Você crê nessa palavra profética. Deus manda te dizer, você não vai ver ninguém que você ama perecer. Não vai perecer porque Deus não vai deixar. Deus já está providenciando. O Senhor falou assim pra mim, diga pro meu povo. Que sou eu, Deus, que trabalho no meio da bonança. Ai, jovem, calastere-me, jovem, assalho. Deus manda e dá pra alguém que eu troque. Vou eu trabalhar no meio da bonança. Sou eu, Deus, que visito a conta bancária da tua casa. Ó, Jesus manda dizer tão certo. Não estou falando aqui pra agradar ninguém, não. Mas Jesus fala, diga que eu sou Deus. Que com, aleluia, com cinco pães e dois peixinhos, eu vou alimentar uma multidão. Devastere-me, cala-suia. O que Deus vai fazer vai ser tão lindo, que até o fofoqueiro, a fofoqueira, não vai conseguir inventar fofoca. Você está entendendo? Não vai ter como, porque Deus vai confundir. Deus manda dizer que alguém está com uma preocupação tão grande. Você não está dormindo, você não está pensando, você não está vivendo. Você não está nada. Mas Deus está dizendo, te aquieta, mulher. Ei, homem de Deus, te aquieta. Porque tu não sabe o que eu já preparei pra você nesse lugar. Tu não sabe o caminho que eu já vim pra você cantar, louvar na vitória. Ai, devia calar, maçúria. Ele está dizendo, te aquieta, porque eu sei fazer o caminho pra tu passar. Eu vou tirar o impedimento. Tem pessoas aqui que você teve que tomar atitudes. Situações aí pra você não sofrer. Mas Deus manda te dizer, eu estou mandando uma fonte. A fonte foi posta. Agarra pra não ver o filho morrer. Olha pra cá. Deus está falando com alguém aqui. Agarra pra não ver o filho morrer. Ela deixa o filho longe. E a criança começa a chorar. Lá do céu. Ó. Isso é resposta pra alguém. Lá do céu, Deus ouve o choro da criança. Deus manda dizer, eu ouvi a oração, viu? Aquela oração que às vezes você pensou, orou no pensamento. Foi a mesma coisa de contar pra Deus. Deus está dizendo pra alguém, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi o choro da criança. Eu ouvi o nó engasgado na garganta. Eu vi a dor do coração de alguém. De cala, maçúria. Charai, devague a soa. Estou eu. Assim diz o Senhor. Então fique somente ligado por esses dias. Meu Deus, é forte isso. Olha pra cá. Então sabe como diz o Senhor? Se Deus é na minha vida. Eu profetizo aqui que durante sete dias. Charabia, candará, maçúria. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Durante sete dias, conta no dedo. De cala, maçúria. De cala, maçúria. Meu Deus, o que é isso? Eu estou todo arrepiado. Você vai ver que eu sou soltura. Você vai saber que eu sou ligação na terra. De cala, maçúria. Ele está dizendo. Conte daqui sete dias, mulher. Eu sou Deus que vou trazer a notícia assim, ó. Sou eu, Deus, que faço o telefone tocar. Eu mexo na tecnologia. Eu pego os papéis que estão aí embaixo e sobo pra cima. Pra tu saber que eu sou providência, mina. Sou providência nesse deserto, nesse lugar. Deus manda dizer, então, somente aguarda. Porque durante sete dias, só trabalhar, só mover. Eu vou agir de uma forma diferente. Olha pra cá, tem uma nuvem negra. Arrabia, Deus me revela aqui, ó. Gente que entrou aqui. Deus está me dizendo, tem uma nuvem negra. Que está tentando escurecer a sua vista. Escurecer o seu pensamento. Escurecer a sua casa. E essa nuvem diabólica, satânica do inferno. Deus te trouxe aqui pra revelar e quebrar o mal. É maldição. Olha pra cá, mulher de Deus. Essa nuvem está aí, ó. Ela está pairando. E o diabo diz assim. Tá feliz de dizer, eu ganhei. Está batendo palma, é? Mas Deus está dizendo assim. Eu vou mandar um vento. É o vento do vale. Ó, você que sofre. Ai, meu Deus do céu. Que coisa tremenda. Irmão, estou tremendo a minha carne. Ele está dizendo, não vai ter capeta. Mas não vai ter macumba. Não vai ter obra de bruxaria. Encantamento. Inveja. Olha o gordo que só vive na lama. O vento que eu vou mandar vai arrancar telha. Telhado. Raiz. Tronco de árvore. Que precisa ser arrancado com trator e rama. Na Arábia, candará, vassúria. Você pode dar glória a Deus que isso é forte. Deus manda te dizer. Eu vou passar de uma maneira tão assustadora. Vou entrar nos arraial dos adversários. Sou eu, Deus, que dê calamar. Sou alguém que quer bagunçar algo. Mas diz o Senhor. Ninguém toca no que é meu. Deus está dizendo. Eu vou passar com o meu vento da providência. E esse vento não vai ficar pedra sobre pedra que seja derribado. Deus vai arrancar com raiz e rama em tudo. Toda essa nuvem negra. Tudo que foi mandado aí para a tua casa, para a tua vida. Deus vai passar derribando, quebrando, destruindo. Ai, de oque labiastore me calassúdia. Ele está dizendo. Eu só soprar. Não vai ficar em pé essa nuvem negra. Está saindo agora da tua vida. Está saindo agora do teu coração, da tua mente. Deus está arrancando com rama, com raiz e tudo. Deus está soprando para bem hoje. Alabra, candá. Você que crê aí, digita aí. Deus está limpando a minha casa agora. Dê legalidade para você que está entrando aí. Dê legalidade para que o céu entenda que você está tomando bota dessa palavra. Deus está colocando no lugar. Não vai ficar nenhum encantamento sobre a tua vida. Não vai. Deus está vindo com fogo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está queimando. De calama sui. Deus manda dizer. Aquieta o teu coração. Alguém entrou aqui, ó. Você que entrou aqui pedindo uma resposta para a parte de Deus. xará, viá, comaná, viá, sui. De placa, andará, vassai. Deus diz assim. Sou eu, Deus, que eu vou mandar uma coluna de fogo. E vou parar os inimigos. Sou eu, Deus, que paro quem quer te parar. Terra, ande e cante. Eu vou parar, diz o Senhor dos Exércitos. Não, pastor Diego. Tu não pediu? Para aí e olha para cá. Deus manda te dizer. Vou eu parar nesse lugar. Tem alguém que está lutando. Não sabe quando você está nadando. Você nada. Na contramão das ondas. É um sacrifício. E Deus está dizendo. Eu vou parar. De calar, mas tu vai saber notícia. Porque eu vou parar. Ninguém estraga os meus planos. Os meus projetos. Porque aquilo que eu determinei. O martelo. O prego que Deus firmou na taba. Não tem capeta e cão que vai tirar. Ele está dizendo para você. Então somente aguarda o meu mover. O meu vimentar nesse lugar, mulher. Olha para cá, homem de Deus. Deus está enviando uma providência. Não te assuste. Deus vai mandar um anjo aí. O senhor manda dizer que por esses dias. Ele é mistério por dentro do mistério. Remanado e a calação. E de ovassai. Você que está entrando aí, queridos. Compartilha essa live. Sai do bate-papo. Compartilha. Corre lá. Manda para alguém essa live. Manda para os seus amigos. Corre lá e volta aqui. Avisa que estamos ao vivo. Deus está mudando o decreto, a rota. Ó. Só manda dizer para alguém. Faça isso. Deus vai te recompensar. Aqui a gente não pede dinheiro. Aqui a gente ora. Abençoe. Compartilha essa live aí agora. Olha só. Deus manda te dizer para você que entrou aí. E aí você. Escuta. Jesus manda te dizer assim, ó. Eu sou Deus. Que eu ouvi o choro. O sofrimento de alguém. Jesus está me andando dizer que alguém entrou aqui. Esse demônio suicida. Você pensou até fazer uma besteira. Há poder no sangue de Jesus. Todo demônio suicida dentro da tua casa agora. Está sendo repreendido agora. Espírito da morte. A morte não vai entrar na tua casa. Em nome de Jesus, Satanás. Você não tem poder sobre esta casa. Sobre esta vida. Pega tudo que é teu. E sai do nome de Jesus agora. Deus manda te dizer. Então fica somente este ligado. Porque Deus vai mandar o anjo. Ramandagassobrecalassuria. O Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui. Você pediu uma resposta do trono de Deus. Você pediu uma palavra dizendo. Deus fala comigo. Ele está dizendo. Estou eu hoje, mulher. Ei, homem de Deus. Estou eu hoje entregando nas tuas mãos. Calabar. Papai manda dizer. Estou eu entregando uma ferramenta nas tuas mãos hoje. Estou eu entregando uma ferramenta na tua mão. Abre a mão. A tua mão. Agora e agora. Ele está dizendo. Tu vai tirar a água dessa fonte. Desse poço. Que está sendo posto aí nesse deserto. Vai beber. Vai matar. Decalar. Deus está dizendo. Eu sou Deus que visito a dispensa de alguém. Sou eu Deus que supriendo. Sou eu Deus que vou levantar alguém para te abençoar. Sou eu Deus que eu vou mandar o anjo. E esse anjo vai trazer uma notícia. Decalar maçã. E Deus está dizendo. Eu vou trabalhar no meio desse deserto. Mulher. Ei, homem de Deus. Você que é trair. Vai chegar uma notícia aí. Contra a dor do relógio. Olha para cá o inimigo. Meu Deus é forte. Deus manda dizer para você que é trair. O inimigo está soltando o que é teu hoje. Eu quero ser profeta. Eu estou sentindo a graça aqui. Alguém vai ver a diferença. Isso aqui não é para todos. Mas é para alguns. Amanhã. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo. Tu vai saber que eu sou Deus. Quando tu acordar. Quando tu acordar. Tu vai saber que eu sou providência. E falo e faço. Sou renovo na terra. Sou trabalhar. Sou eu. De calamassu e a justiça da justiça. Ele está dizendo para alguém que entrou aqui. Amanhã tu vai saber que eu passei. Você crê? Deus está dizendo. A fé vem para eu ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Aquele que crê verás a glória de Deus. Remando calamassu. Ele está dizendo. Hoje. Nessa live. Estou eu visitando a tua alma hoje. Estou eu visitando a tua casa hoje. De calamassu. A bênção está descendo na porta da tua casa hoje. Vai dando glória a Deus. Aí vai tomando posse. Porque Deus está dizendo. Vai descer a bênção sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Está descendo sobrenatural. Olha para cá. Vai ter virado o giro de Deus. Tu vai dizer. Meu Deus. Foi mesmo como o pastor Diego falou. Deus é trabalhar na terra. Canta, anda, derrebre a fai. De calamassu. E de hominarai. Canta, anda, na terra. Porque eu sou surpresa. Anda e cante. De varga sobre comanai. Deus está dizendo. Eu vou colocar na tua boca. Olha para cá. Tu não pediu para Deus falar? Eu vou colocar na tua boca. Um canto de alegria. Tu vai me acantar. Tu vai me adorar. Tu vai me exaltar. E tu vai dizer. Muito obrigado, Deus. Olha para cá. Satanás estava armando alguma confusão dentro dessa casa. Sabe o que Deus está mandando dizer para alguém aqui? O inferno queria fazer uma contenda nesse lugar. É. Ele estava armando. O diabo queria fazer uma destruição. O arrumadinho. O inferno. Isso é o diabo. Mas Deus está dizendo. Eu estou destruindo toda a seta. Que foi lançado para te prejudicar. Te jogar na lama. Para acabar com o teu projeto. Para a tua história. Com a tua família. Estou eu quebrando o decalama súbia. Estou quebrando aqui agora. A lábria comanai. Deus vai dizer. Recebe você que ainda na tua casa. Deus está quebrando a inveja. Tem gente aí que amanhece só. Meu Deus do céu. Tem dia que você não aguenta nem passar uma vassoura ainda na tua casa. Tem dia que você não tem amor para nada. Só quer ficar em cima de uma cama. Tem dia que está travado no rende. Meu Deus do céu. Tem dia que dói até o... Ó. Se existisse dor no cabelo. Tu sentia dor no cabelo. Mas Deus está dizendo. Toda inveja que seca oixo. Toda inveja. Maledicência. Maligna. Satânica. Da tua vida. Dos teus negócios. Aí tu fala. Pastor. Eu não tenho nenhum buraco para me entrar dentro. Vai ter inveja de mim. Mas eu não tenho nada. Ué. Eu não tenho culpa. Se Deus está bradando dessa maneira na terra. Na Arábia Cala Massúria. Alá e de ouve as terras. Eu estou sentindo o Deus aqui. Terra de própria. Na Ará Massúbia. Deus vai dizer para alguém que está aqui. Eu já estou quebrando o jugo que está nas suas costas. Esse fardo pesado que você está carregando. Esse fardo que não é teu. Olha para cá mulher de Deus. Eu quero falar live. Não consigo. Esse fardo que é teu. Ele está despedaçando hoje. Todo olho maldoso. Toda inveja maldita. Todo espírito das trevas. Agora está batendo e é tirada. Você vai dando glória a Deus aí. Deus te trouxe aqui para quebrar o laço. Deus te trouxe aqui. Porque enquanto tu estás aqui. Eu estou resolvendo lá. Mere Vassorim e Cala Sai. Tu vai saber que depois se você desligar esta live. Mesmo que depois você não veja ao vivo. Deus está dizendo hoje eu sou hospital. Eu entro na UTI. Na Ará de Cala Massúria. Sou eu Deus que cura a enfermidade e vai dando glória. Sou eu Deus que faço justiça. Sou eu Deus que fecho a boca do teu inimigo. Eu quebro os dentes do leão. A presa da serpente. Olha Deus manda dizer. Esse veneno não vai fazer efeito na tua vida. Não. Digita aí. Esse veneno não vai fazer efeito na minha vida. Dê legalidade para que esta palavra se cumpra. Esse veneno não vai fazer efeito na minha casa. Esse veneno não vai fazer efeito na minha vida. Na minha mente. No meu coração. Vai digitando aí. Vai falando na tua casa. Porque Deus está dizendo. Toda cobra. Toda serpente. Todo leão que ruge. Todo levante do inferno. Tudo aquilo que o inimigo tem se utilizado. Para tentar destruir. Para tentar atrapalhar. Deus está neutralizando agora. Deus está neutralizando. Toda força do diabo. Toda seta maligna. Deus está parando o inferno agora. Não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Porque Deus está dizendo. Eles estão entrando em sema. Quebrando a sentença. Despedaçando o arco. Desfazendo o becai. Ai, Deus. Minerebe a sol. Eu estou sentindo Deus aqui. Você pode receber aí de Deus. O Senhor está dizendo para alguém. Tem mesa preparada. Recebe força. Recebe vida neste momento. Recebe graça para tua casa. Recebe força aí você que está entrando aí. Deus te trouxe aqui para te dizer. Levanta a tua cabeça. Ai, decalai. Isso é profético. Ainda que antes este mês acabe. Escuta você que entrou aí. Você acha que você está assistindo essa live por acaso? Não é não. Aqui a gente não brinca em serviço não. Deus sabe os preços que a gente paga. Tão certo como vive o Senhor. Você que está aí do outro lado. Não duvida não. Mas Deus está dizendo. Tem gente aqui que antes de terminar este mês. Presta atenção. Tu vai saber que o Senhor é Deus. Tu vai saber que Ele trabalha. Nos terra é minúbrias de Calassurim e de Ovassai. Nefai de Ande. Ébre a Calassurim e somente cante Ande da glória. Não faça nada. Fecha tua boca. Deus está dizendo. Satanás, ele quer tentar atrapalhar. Pense que está vindo na tua mão. Mas Deus está dizendo. Antes e finado deste mês. Tu vai saber que eu sou visita na terra. Tu vai saber que eu vou colocar as mãos aonde tu não pode pôr as tuas mãos. As minhas mãos poderosas estão indo adiante de ti. Tira essa ansiedade do teu coração. Narabia candarabassui. Eu vejo o Senhor, meu Deus do céu. Um anjo que assopra por ordem de Deus. Ele assopra naidecomanabiasu. Meu Deus, o que é isso, Jesus? Ai, deva que assoprefaite, oh manai. Deus está dizendo. Eu estou assoprando hoje. Por ordem divina eu sopro. Estou eu assoprando a doença e embora. Você que está aí na tua casa. Você que entrou nessa live agora. Você que entrou aí agora, nesse momento. Deus te trouxe aqui agora. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Coloca a mão sobre a tua enfermidade agora. A sua não, sobre a enfermidade. Coloca a mão sobre o caroço agora no nome de Jesus. Levanta as tuas mãos agora. Apresenta o teu problema para Deus agora. Olha para cá você que entrou nessa live. Deus te trouxe aqui para te socorrer. Sabe o botão da emergência divina? Terra. Aquele botão que tu aperta. Jesus vem a cá que eu preciso. Ele está dizendo. Levanta a tua mão que queres que eu te faça agora. Deus está repreendendo agora em nome de Jesus. Você que está aí agora entrou nessa live. Deus está te dizendo. Eu sou o Senhor que curo. Eu sou o Senhor que liberto. Eu tiro da cinza do pó do muturo. De calabas. Deus está quebrando aqui agora. Deus manda dizer para alguém que entrou aqui nesta live. De calabas. Ele te diz assim. Estou eu quebrando hoje. Olha para cá. Estou eu quebrando hoje uma palavra de maldição. Foi quebrado agora. Está sendo quebrado agora. Olha para cá. Você que está aí. Está sendo quebrado agora uma palavra de maldição sobre a tua casa. Está sendo quebrado uma palavra de maldição no meio da tua família agora. E você vai visitando. Eu creio. Deus está dizendo. Eu não vou deixar essas palavras ter efeito. Estou eu desfazendo agora. Deus está me dizendo aqui que é algo de muitos anos. Olha a revelação. O Espírito Santo de Deus que não se engana e revela. Tem algo de muitos anos aí. Na tua casa. Na tua vida. Meu Deus do céu. Tem corrente sendo quebrada aqui agora. Ai de ou minefa. Ai de ou de calaço. Tem algo de muitos anos aí. Que foi causado por uma palavra de maldição que lançaram contra a tua casa. Contra a tua família. Isso vem acompanhando você há muito tempo. Mas pela infinita misericórdia do Senhor. Porque nós não somos nada. Quem é Deus. Quem faz é Deus. Essa live é de Deus. Eu sou de Deus. Você é de Deus. Aqui é tudo de Deus. Quem comanda. Quem comanda aqui. Esse manto é o pai. É o filho. É o Espírito Santo. Quem comanda esse manto é o pai e o filho. Ele está dizendo que hoje a maldição está sendo quebrada aí dentro da tua casa agora. Levanta a tua mão e diga eu sou livre pelo sangue de Jesus. Levanta a tua mão e digita aí. Eu sou livre pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus que meteu na cor do cavalo agora. Todo câncer. Todo nódulo. Todo caroço. Põe a mão sobre o caroço agora. Põe a mão sobre a enfermidade. Toda lepra. Todo desânimo. Toda tristeza. Todo olho ruim. Toda obra de macumbaria. Toda obra de feitiçaria. Toda obra do mal. Toda obra maléfica. Tudo que o inimigo lançou contra a tua vida. Contra a tua casa agora. Nós cancelamos agora em nome de Jesus. Aqueles papéis que estão amarrados. Aquela providência que não chega. Seja quebrado agora. Seja despedaçado. Todo jugo do diabo. Está saindo todo fardo pesado. Meu Deus, vai quebrando agora. Quebra, 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 quebra. Todo feitiço. Todo gigante. Tudo aquilo que foi arquitetado. Toda penina. Toda pirraça. Toda sede. Todo Saúl. Toda Jezabel do inferno. Nós saindo dessa casa. Sai desse pensamento. Vai quebrando agora, Senhor. Entra na guerra. Entra na peleja. Todo espírito da inveja. Da maldade. Da perversão. Da iniquidade. Vai saindo do meio do povo de Deus agora. E você vai dando glória. Vai saindo. Vai repreendendo ainda a tua casa agora. Nós repreendemos toda a perturbação. Toda a nuvem negra. Toda a coisa que essa pessoa comeu. Tudo que foi feito no passado. Demônios de problemas. Aflições. Depressões. Reclamações. Vai caindo para o terra. Vai caindo para o terra. Vai caindo para o terra agora. Todo caroço. Estara no nome de Jesus. Bota para fora agora. Vai saindo. Sai, 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 sai. Todo problema, Senhor. Envie um exército de anjo nesta casa agora. Envie um exército de anjo no hospital. Envie um exército de anjo. Onde alguém vai compartilhar esta live. Alguém que está assistindo agora. E vai quebrando. Vai trabalhando. Vai desfazendo. Vai quebrando o mal. Vai quebrando a corrente. Vai desfazendo. Entra nesta casa. Deus está dizendo. Estou entrando em uma sala agora. Estou eu entrando em uma sala. Ramanda, pode vomitar este mal agora. Vomita no nome de Jesus. Pode botar para fora agora. Todo encantamento. Toda bruxaria. Toda confusão. Todo ebulixo. Toda perturbação na mente. Toda aflição, depressão. Solta esta casa agora. Solta esta vida. Solta agora. Esse que está no hospital, na UTI, no maricô, na CTI. Vai quebrando agora. Meu Deus. Desça a fonte. Desça a fonte sobre esta casa. Desça a fonte sobre esta vida. Derrama do teu Espírito Santo agora. Derrama do Espírito Santo. Diga aí na tua casa. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Faça a morada da minha vida, Espírito Santo. Digita aí. Faça a morada da minha casa, Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Chama o Espírito Santo agora. Chama o Espírito Santo. Deus está tocando agora, recebe cura agora, todas as dores, enfermidades, problemas, obras contrárias, maldição, todo mal, em nome de Jesus, operando Deus, ninguém impedirá, eu profetizo toda a sorte de bênção agora, eu profetizo toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, respira fundo em nome de Jesus, queridos, recebe de Deus aí, compartilha essa live povo de Deus, essa live é uma live de libertação, essa live foi para arrancar toco do buraco, amém? Eita glória, então manda para alguém que vem no teu pensamento, manda, eu profetizo toda a sorte de bênção para você que compartilhar, porque aqui a gente ganha almas, a gente não pede dinheiro para ninguém, amém? Quero agradecer todos vocês que têm ofertado aí de coração, é uma opção que o YouTube oferece para o pessoal, e o pessoal dá oferta sem a gente pedir, eles querem ofertar, sejam bem-vindos, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês, todos vocês que têm ofertado todas as lives, cem vezes mais na tua vida, na tua casa, amém? Que o Senhor dá um abraço de vitória, de amor, de providência, de restituição, de milagre, de calamaçúria. Deus manda dizer para alguém aqui, eu vou abrir minha boca, Deus está mandando a pomba a girar embora. Deus está repreendendo todo o espírito maligno dentro da tua casa, tome posse hoje. O Senhor está dizendo, eu passo e sopro o vento da limpeza na tua vida agora, em nome de Jesus, querido. Manda para alguém essa live agora, amém? Compartilha com seus amigos, familiares, recomenda. Gente, se inscreva aqui embaixo, gente. Tem gente que me assiste e não se inscreve. Se inscreva aqui embaixo, tá bom, meus irmãos? Ativa o sininho, deixa o joinha. Você que quer me acompanhar, eu sempre estou entrando 7h40 da noite. Então se programe aí, 7h40 da noite, eu estou entrando, 7h30, 7h40. Você dá uma fuçada no meu canal que eu estou à viva, porque muitas das vezes o YouTube não avisa. Mas se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, as notificações e deixa o seu joinha aí. Não esquece de deixar o seu like não, tá bom? E convida 3 pessoas para se inscrever nesse canal. Amém? Convida 3 pessoas ou 10 pessoas. Amém? O que você quer para você, queira para os outros. O que você não quer para você, não queira para os outros. Então se tem sido bênção na tua vida, assiste o Pastor Diego França. A gente é humilde, gente, a gente é simples, né? Mas o importante é que alguma coisa eu tenho, eu te garanto. Jesus está aqui nessa live. Você pode ter certeza. O Senhor, Ele habita e Ele tem feito muitos milagres nessa live. Gente, um beijo de Cristo no coração de vocês. Um abraço. Orem por mim que eu estarei com você. Te espero lá, você me marcando o seu story. Lá no Instagram, amém? Corre lá, me segue no Instagram e me marca eu lá no Instagram. Deus abençoe e eu amo todos vocês.